De tal forma que nesse ritmo não há polícia que baste, não há penitenciária que seja suficiente. Cite-se ainda que dobramos o número de vagas para atender o adolescente infrator. Construímos mais sete centros de socioeducação, quatro novas casas de semiliberdade e estamos investindo 60 milhões de reais na construção de 30 centros da juventude. Um magnífico programa para dar uma referência sadia para os jovens, mas será sempre insuficiente dentro do modelo econômico que valoriza o capital vadio e os grandes brancos e esquece o trabalho e a produção. Ninguém deve ser impelido a deixar seu lugar de origem por falta de boas condições de vida. As pessoas têm que viver bem lá onde nascem, criam, seus filhos, aonde casam. Para tanto, investimos perto de 3 bilhões de reais em mais de 6 mil obras de melhoria urbana. Pavimentação, terminais de ônibus, praças, parques, quadras de esporte, creches, postos de saúde, escolas, estações rodoviárias, viadutos, trincheiras, prolongamento e duplicação de avenidas e rodovias. Ao mesmo tempo, passamos a exigir que cada município do Paraná elaborasse o seu plano diretor para bem coordenar a vida urbana e não desperdiçar em investimentos fúteis o dinheiro público. Essas milhares de ações de melhoria urbana completam-se com as 6.600 construções tocadas pela Secretaria de Obras ao longo do nosso governo. E ainda temos que ouvir um certo e boco e roto jornalista em Curitiba, já em avançado processo de degradação mental, repetir todas as manhãs que este governo não tem obras. Segundo a avaliação da Fundação SOS Mata Atlântica, o governo do Paraná está muito à frente de seu tempo nas questões ambientais e deve servir de referência para o Brasil. De fato, nesses sete anos, temos feito um grande esforço para preservar esse nosso canto do planeta, já tão agredido, tão devastado, pelo avanço das atividades econômicas. Criamos a Força Verde, um batalhão de polícia militar que junto com os 300 fiscais do IAP, eu comparo essa meninada do IAP aos 300 de Esparta. Esse batalhão e os fiscais coníbem os crimes contra a natureza. Equipados com helicópteros, aviões, barcos, motos, caminhonetes, a Força Verde tem uma grande mobilidade e desloca-se com facilidade por todo o Paraná. As ações de fiscalização reduziram o desmatamento no Paraná em 93% em relação ao que havia antes de assumirmos o governo. De cento... Bom seria se tivéssemos reduzido em 100%. Mas a redução paranaense é um recorde absoluto devido à eficiência dos programas de preservação e contenção da predação. De 193 mil hectares de matas derrubadas por ano, derrubamos o corte a menos de 3 mil hectares anualmente. De 193, reduzimos a 3 mil. O programa Mata Ciliar plantou mais de 110 milhões de mudas ao longo de rios, nascentes, lagos e represas. É o maior programa do gênero em todo o mundo. Com a criação do Parque Estadual da Serra da Esperança, na região de Guarapuava, vamos preservar os melhores remanescentes de Araucária existentes no Paraná. E, para um jornal que repentinamente passou a se preocupar com o meio ambiente, lembramos que mais de 90%, sim, mais de 90% das áreas preservadas no Paraná, parques, florestas, matas, reservas e corredores de biodiversidade, foram criados nos nossos três governos. Os ecologistas preferidos pela mídia no passado faziam tão somente e apenas propaganda. O nosso programa Corredores da Biodiversidade foi considerado pelo Banco Mundial como o melhor programa de meio ambiente apoiado pela instituição em todo o planeta Terra. A quem esteja, por aí, decretando o fim de uma era, para a mídia que viveu no seco esses anos todos e que sonha com a era de meu antecessor, que a premiou com quase 2 bilhões de reais em propaganda paga, de fato é para se comemorar. Nesses últimos dias, principalmente, estamos vendo uma clara e indissimulável campanha de desconstrução do governo, do governador e do vice-governador. Como disse a presidente da Associação Nacional de Jornais, são os meios de comunicação fazendo a posição oposicionista. Se para eles talvez seja o fim de uma era de vacas magras, felizmente não será assim para os paranaenses, porque este governo e este Estado não recuam, não regridem. E o destino do Paraná é a continuidade de um governo sério e ético com o Orlando Pessuti. E depois do fim do governo, as eleições de outubro certamente respeitarão a inteligência e a condição transformadora do Pessutão e do que nós fizemos até agora. transformação, mudança da realidade, valorização dos mais pobres, fidelidade, aparecido à Carta de Puebla. O mais é transformismo. Transformista de véspera da eleição é aquele indivíduo que sobe no palanque e, assessorado por uma agência de publicidade, diz tudo aquilo que não pensa, que nunca fez, que a sua história não confirma. E eles são verdadeiramente definidos pelo Ney Mato Grosso. Vira, vira, vira homem, vira, vira lubisomem. E lubisomem, lubisomem, no Estado do Paraná, nunca mais. Realmente, para que nenhum outro governante destrua os programas de transferência de renda que possibilitaram 800 mil paranaenses ultrapassar a linha da pobreza, eu e o Pessut estamos garantindo que as 280 mil famílias que recebem energia de graça continuem sendo beneficiadas. Que as 270 mil famílias inscritas na tarifa social da água continuem pagando um preço quase simbólico pela água e pelo esgoto tratados. Que as 160 mil crianças que recebem um litro de leite por dia sejam salvas da denutrição e das doenças. Que o nosso salário mínimo regional, o maior do país, continue aumentando a renda dos trabalhadores. E aqui eu peço a vocês uma salva de palmas para a Assembleia, que garantiu a proposta do governo. Resistiu a Assembleia do Paraná às pressões dos grupos econômicos, dos intolerantes, dos que não querem de forma alguma dividir o que ganham com aqueles que mais necessitam. Realmente, para que tudo isso possa acontecer, o nosso salário mínimo regional é o maior do país. E é preciso que ele continue aumentando a renda dos trabalhadores. Para que o círculo virtuoso da economia se estabeleça. Mais renda, mais consumo, mais produção, mais empregos. E um povo relativamente mais feliz. Esta, a bendita herança. E essa herança não será dissipada. Assim como eu espero que não se dissipe o programa de construção de casas populares, que já retirou da sub-habitação mais de 280 mil paranaenses. Que não se dissipe a nova linha de ação do Provopar, que hoje se volta principalmente programa a programas de geração de rendas, fornecendo aos paranaenses mais pobres meios concretos para ultrapassar a exclusão, o subemprego, a falta de qualificação profissional. Que não se dissipe o Paraná em ação do nosso Milton Boabes. Por cujas feiras de serviço público já passaram mais de um milhão e meio de paranaenses à busca de carteira de identidade, de certidão de nascimento, de inscrição em programas sociais, de cidadania, enfim. Que não se dissipe, que não se destrua todo o esforço que fizemos para tornar a gestão pública transparente, as claras, cada conta, cada gasto, cada licitação, cada obra. Nada a esconder, tudo revelado. Paranaenses, eis um balanço dentro da inevitável limitação de tempo desses sete anos de governo. Com toda tranquilidade, com o coração confortado e a alma serenada, posso dizer, combati o bom combate e não perdi a minha fé. Não desviei de meus compromissos políticos e ideológicos. Não traí as minhas escolhas. E não fugi de nenhuma peleia, mesmo as mais enfurecidas. Enfrentamos quase que sós sobre o cerco da mídia, das cooperativas e das poderosíssimas cinco irmãs do cartel internacional de sementes, a batalha dos transgênicos. Valeu a resistência. Hoje, dos estados produtores de soja e milho, o Paraná é o que tem a menor área de produção de grãos geneticamente modificados. Isso quer dizer que os nossos produtores de soja e milho convencionais têm garantia de melhores preços no mercado internacional, já que o mundo todo restringe o consumo de produtos transgênicos. nossos produtores, obrigados a pagar pesados royalties pela semente modificada e as voltas com as sequelas da aplicação do randápio glifosato, começaram a entender as desvantagens dos transgênicos. O que sempre me escandalizou na batalha dos transgênicos foi que a mídia o tempo todo para confrontar o governo valeu-se de estudos e argumentos do famigerado Conselho de Informações sobre Biotecnologia, o CIB, uma ONG teuda e manteuda pelas multinacionais detentoras das patentes das sementes geneticamente modificadas. e os meios de comunicação nunca disseram o que estava por trás do CIB, fornecendo suas opiniões como técnicas e isentas. A batalha dos contratos, especialmente os contratos de compra e venda de energia da Coppel, firmados com empresas espanholas e norte-americanas, foi outra peleadura. E também aqui os meios de comunicação jogaram contra o interesse dos paranaenses, engrossaram o couro com os tais especialistas que desancavam o governador por ousar reverter, renegociar e modificar contratos lesivos aos interesses do povo do Paraná. Ganhamos também esta batalha. Salvamos a Coppel da insolvência. E até hoje espero em vão pedidos de desculpas. Como não fizeram até agora quando os contratos foram renegociados com vantagens significativas para os paranaenses. Mesmo com quatro anos de atraso, esta gente que não recebe um tostão dos cofres públicos, mas que trabalha com sessões públicas, podiam ter a decência de dar aos paranaenses agora esta notícia. a refrega do pedágio foi outro dos contenciosos que deu muito o que falar. E o que não falam é que nenhum dos aumentos de tarifa foi autorizado pelo nosso governo. Negamos todos. Hoje temos mais de 100 ações contra as concessionárias na justiça. Se não fosse isso, com certeza os aumentos teriam sido ainda mais extorsivos do que foram. Mais ainda. foi graças à pressão do Paraná contra o pedágio que o governo federal mudou o modelo. E agora temos um modelo cujas tarifas são razoáveis como as tarifas vigentes na BR-116 e na BR-376. Houve que em anos atrás, diante da nossa pregação contra o neoliberalismo e a desenvoltura sem freios e limites do capital financeiro global, me chamasse de profeta do caos, buscando desclassificar minhas opiniões. E eis que tudo aconteceu como era evidente que aconteceria. Como é também óbvio que a crise ainda não arrefeceu, um relatório sobre risco financeiro do The Economist, a principal revista de economia do planeta, encartada na carta capital desta semana, anuncia que os deuses contra-atacam. os deuses do mercado financeiro, da especulação, do capital vadio, a comoção que abalou todos os países e que levou governos a defender um duro controle da especulação, parece que se dissolveu, mingou. No Brasil, desgraçadamente, vemos o Banco Central comandar o país e a economia, atrelando-nos à lógica e aos interesses dos especuladores. Temos uma eleição presidencial pela frente e eu pergunto, até quando? Até quando os candidatos à presidência da República vão continuar não se definindo quanto ao Brasil-mercado e não assumirão definitivamente a afirmação do Brasil-nação? O Brasil construído ao longo do tempo com o sangue e com o suor dos brasileiros, com o cimento do amor e da solidariedade. O Brasil sem compromisso com a especulação, com a ganância e com a exploração, mas com o compromisso absoluto com as pessoas, com as suas aventuras de vida, com as famílias e com a nossa sociedade. Compromisso com o nosso destino nacional de brasileiros. Paranaenses. Paranaenses. companheiros de governo. Senhores vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e deputados. Amigos e amigas. Até breve. Mais adiante vamos nos encontrar em mais uma contenda. Certamente tão difícil como todas as outras que disputamos e vencemos. Não conheço caminhos planos, ondas suaves e embates eleitorais a menos. Eleição de alto nível é para quem tem o rabo preso, para quem tem muito a esconder, para quem quer viver o silêncio e dizer o que não pensa lendo os telepronters da televisão programada por competentes e insensíveis agências de publicidade. Minha vida política não se deu na sombra e na água fresca. Até breve. Agora é com Orlando Pessuti. agora é com Orlando Pessuti. Experimentado e tão transformador quanto sou eu. Respondendo às necessidades de um governo ético e honesto, no qual jamais ouviremos falar em mensalões, em superfaturamentos ferroviários, em distribuição de recursos públicos para grupos privados. O Pessuti continuará fazendo por muito tempo o governo das transformações. O governo que elegeu as classes populares como razão de ser e cumpriu com a palavra do outro lado de lá, do outro lado da rua, saracoteiam os transformistas, os lubisomens do cantor agora citado. Em torno deles, talvez, alguns dos nossos, repetindo o erro fatal de Exaú. Longa vida ao Pessuti, o nosso Jacó. Aplausos 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 Aplausos